Um dia eu derramei a luz do sol, do fogo ardente do arrebó, na minha forja de artesão. E os raios reluzentes do astro-rei, em fios de ouro transformei e fiz o meu bordão. E fui pulindo o meu colar, até me ofuscar com a luz do seu clarão. Da lua que em meu colo adormeceu, fiz o esplendor de um camaféu, que me serveu de medalhão. E nele eu engastei o talismão, que fiz da estrela da manhã, pra proteger meu coração. Com a joia em minha mão, fui recortando as bordas, e pro meu violão, eu fui fazendo cordas. Senti no peito meu, o brilho do brazão, e pelas mãos de Orfeu, toquei prima e bordão. Meu peito se acendeu, com a luz da inspiração, e assim nasceu essa canção. Com a joia em minha mão, fui recortando as bordas, e pro meu violão, eu fui fazendo cordas. Senti no peito meu, o brilho do brazão, e pelas mãos de Orfeu, toquei prima e bordão. Meu peito se acendeu, com a luz da inspiração, e assim nasceu essa canção. 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 E assim nasceu essa canção.